O Ministério Público vai investigar a fala do pastor Levi Ferreira de Souza da Assembleia de Deus de Limeira, Ministério Belém, durante um culto transmitido online no último domingo. Na celebração, o pastor afirmou que os fiéis que precisarem de testes para a Covid-19 devem procurar o gabinete do vereador Anderson Pereira, que frequenta a igreja. Nosso vereador me cochichou aqui no ouvido que se algum irmão tiver com sintomas ou irmã e precisar fazer aquele teste, que está muito difícil fazer o teste e não está tendo, mas procurar ele no gabinete do vereador, nosso irmão Anderson, que ele vai encaminhar, que tem uma fórmula aí para os vereadores para ele indicar as pessoas que precisam urgentemente fazer teste. O pedido de instauração de procedimento preparatório para inquérito civil é da promotora de justiça Débora Bertolini Ferreira Simonetti. No documento, a promotora afirma que o caso pode configurar improbidade administrativa por suposta promessa de vantagem, valendo-se do cargo de vereador. Anderson Pereira tem prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos à promotoria e informar-se tem indicado pessoas que o procuram para o teste da Covid-19. A Câmara Municipal também foi oficiada. Na portaria, a promotora também afirma que considerou as graves denúncias sobre abuso de poder religioso na eleição passada por parte de Anderson. Em nota enviada à educadora, o vereador afirmou que há uma quantidade limitada de testes da Covid-19 em Limeira, que é administrada pela Secretaria da Saúde, sem qualquer envolvimento com os vereadores ou com as organizações religiosas. Ele também falou sobre o assunto ao vivo durante o programa Educadora Meio Dia. Esse vereador Anderson Pereira nunca indicou pessoas que o procuram para o teste do Covid-19, ou seja, nunca fiz nenhuma indicação, seja a Secretaria Municipal de Saúde, seja qualquer outro órgão público ou particular da nossa cidade. O pastor Levi Ferreira de Souza também prestou esclarecimentos e, em nota, disse que como líder religioso consciente e responsável, reforçou que o gabinete de Anderson, que é membro da igreja, está à disposição de todos para o fornecimento de informações, mas que pode ter falhado. Lamentavelmente, somos imperfeitos nas palavras e podemos falhar em nossa comunicação, escreveu o pastor. Segundo ele, porém, o objetivo é ajudar as pessoas que necessitam e estão em estados de angústia e desespero.